Sucesso! Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Ela passou na minha rua, mudou a sensação Que corpinho mais bonito, parece um violão Eu passei de cavalo e ela nem me olhou Queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei um vadinho e minha vida me olhou Enchi minha fazenda, tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Lava jato, gavião, meu parceiro, vida Falou meu filho Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Vai hipnotizar na sua checa fatal Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Alô! Mas você vai ferrar que a pessoa inteira Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Ela vai hipnotizar na sua checa fatal 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 Daqui a pouco Ela vai hipnotizar na sua checa fatal Ela tá me preocupando Ela vai hipnotizar na sua checa fatal 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 Ela vai hipnotizar... Ela vai hipnotizar na sua checa fatal 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 Ela vai hipnotizar na sua checa fatal